Olá Itapetininga região, tudo bem com vocês? Sou o Fábio da Oliveira Tour, trabalho com excursões de compra, guia de compra de Itapetininga região. Hoje estou na cidade de Americana, do shopping Via Direta, aqui na cidade de Americana. Aproximadamente 150 km longe de Itapetininga. Eu vou mostrar para você Itapetininga, no Ayada, você é lojista, que gosta de uma mercadoria diferenciada. Aqui é completamente bem diferenciada do que São Paulo, daquela loucura aqui. É uma calmaria que é só glória a Deus, aleluia. Então você não precisa trazer aqueles carrinhos, tem os próprios carrinhos aqui para você fazer suas compras. Um lugar de segurança, um lugar climatizado, bem chegado. Sem dizer que quando você chega aqui, além de você ser muito bem recepcionado, você tem um delicioso café da manhã. Então veio para o Mundas Compras com a Oliveira Tour, vou mostrar para você o que é qualidade e ótimos preços. Pessoal, nós estamos entrando no shopping, aqui estão os carrinhos que eu falei para você. Aqui você já chega aqui e vê a loja muito bonita. Você vai encontrar a loja onde você vai ter uma mercadoria bem diferenciada com criança, de criança. Olha como é que é aqui. Você vai ter uma qualidade, um ótimo preço, bom atendimento. Fica ligado pessoal, fica ligado que nesse vídeo você vai bombar. Você vai ter mercadoria bem diferenciada nessa loja. Olha o lugar gostoso. Então você não precisa ter pressa. Aí você fala, nossa o shopping está vazio. Não é que o shopping está vazio, é que o shopping é tacadista. Então o pessoal vem para comprar bem tranquilo mesmo. É só lojista e remendedor que entra. O cara comprando bem no sossego. Em cada lugar tem um pessoal comprando. Então você tem uma calmaria aqui bem no sossego. O pessoal trocando os manequins. Então eu vou mostrar para você essas qualidades. Essas peças maravilhosas. Tá bom? Se você quiser saber o nome de uma loja diferenciada ou telefone, contato, eu passo para você. A gente faz suas compras aqui no shopping e leva para você. Olha só. É um look mais lindo que o outro. Você, mulherada. Olha aqui, a Isis. Olha só. Aqui é o top da galáxia. Mercadoria bem diferenciada. Tá bom? Fica ligado, pessoal. Fica ligadinho aí. E aí, meninas. Olha só. Olha o corredor vazio aqui. Você fala, nossa, deve estar tudo... Não, tá tudo vazio. Não é que tá tudo vazio. Como é um shopping atacadista, então muitas pessoas compram a venda online. Como eu tô fazendo aqui agora, ó. Olha o corredor aqui. Tô fazendo compra para os clientes. Tem várias lojas que eu tô só vim para retirar mercadoria. Tem alguns clientes que estão comigo, outros não. Então você tem aqui uma vasta tranquilidade. Você pode escolher suas peças bem de boa. Sem pressa nenhuma. Aonde você vai escolher o qual plano de pagamento aqui. Aceita cheque, pix, cartão. Tem algumas lojas que faz até boleto. Então você que é lojista, tá procurando um lugar sossegado. Uma tranquilidade. Você quer fazer um bom negócio? Você precisa vir aqui no Shopping Via Direta. Aqui tem moda masculina, moda feminina, modinha, moda jeans. Você é lojista, você é revendedor? Não esqueça. Venha para o Shopping Via Direta com o Guia Fábio Oliveira, de Tapetininga. Esse aqui é o painel do Shopping. Shopping Via Direta. Aqui tem um lugarzinho para você lanchar. Aqui, vou entrar no outro saguão. Aonde você encontra a loja Ana. Você vai encontrar essa loja chamada Arruaça. Que é um espetáculo de mercadoria. Aonde você vai encontrar até o tamanho G8, moda plus. Imagine, falei G8, agora coloco o que é lá. Até G7. Do M ao G7. Aqui, pessoal, você vai encontrar a loja Ana. Que tem os tamanhos do P ao G3. Olha só o top da galáxia. Aqui você vai encontrar a loja Biofera. Olha só que loja top da galáxia. Agora eu quero mostrar para você. Essa loja linda aqui. Olha a mercadoria diferenciada. Você vai ter... Aqui a sua loja precisa ter essa mercadoria. Você vai encontrar aquelas três meninas ali. Para atender vocês. Vou chegar aqui. Venha comprar, venha, 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 venha. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu estou falando para o pessoal aqui do vídeo aqui. Que o melhor lugar de comprar é nessa loja aqui. É verdade ou não é? Exatamente. Na G3. Tem tudo o que você precisa. Eu estou falando também que essa marca tem que ser na loja delas lá. Não tem que ter? Com certeza. E aqui... E aqui é uma mercadoria diferenciada. Não repete modelo. Não. Você vai ter essas três abençoadas para te atender. E dez vezes no cartão a gente faz, hein? Meu Deus. Dez vezes no cartão. Aonde? Que é só top da galáxia, pessoal. Qual o Casas Bahia aqui? Melhor do que Casas Bahia. É. Muito melhor. Porque Casas Bahia repete modelo. Aqui já não repete. Exatamente. Diferenciado. Aqui você vai ter isso. Como que é? Repete aí. Aqui é diferenciado. Diferenciado, né? Então vem. Posso mostrar o look aqui, meninas? Aqui é a área da promoção e aqui é a área da coleção nova. Vamos das promoções primeiro, porque a mulherada gosta de uma promoçãozinha linda, né? Então aqui, pessoal. Olha só que modelo. O que é legal, pessoal, que aqui a mercadoria é bem diferenciada mesmo. Esquece o mundo do Braz. Esqueça. Aqui é qualidade. Olha só os modelinhos deles que... Um vestido. Você precisa pegar o pano para você ver que delícia aqui. Que gostoso. Eu já nem trago muito a minha esposa aqui, porque quando eu trago a minha esposa aqui é só pela misericórdia de Deus. Porque eu ganho e fica tudo aqui daí. Não que a roupa seja cara. É que minha mulher gasta mesmo. Tem. Que graça. Obrigado, meninas. Deus abençoe. Vou continuar mostrando o shopping aqui. Olha, tem essa loja aqui. Olha o nome da loja. Doze Brisa. Dá pra você saber por quê? Olha a mercadoria dela. Entendeu? Você vai encontrar uma mercadoria diferenciada. Vai encontrar essa moça aqui correndo meu. Oi, moça. Tudo bem? Você vai encontrar o nome dessa loja aqui, ó. O Pidiz. Você vai encontrar essa loja chamada Abençoada aqui. Eu chamo tudo Abençoada. Então, pessoal. Eu quero chamar sua atenção. Venha pro Fábio da Liberatura. Pro Shopping, via direta. Olha aqui, ó. Mel Canela. Já vou mostrar pra você um pouquinho mais pra lá. Tá bom? Meninas, tudo bem? Quero mostrar pra você aqui, ó. Essa loja cúmplice da moda. Por que cúmplice da moda? Porque aqui você vai ter uma mercadoria bem diferenciada mesmo. Aqui é um modelinho que veste no seu corpo. Veste no seu corpo bem diferenciado mesmo. Você quer uma modinha pra sua loja. Você que procura uma modinha. Você vem e vem aqui. E aí você virou pro lado de cá. Você vai ter a loja chamada Mel Canela. Olha. O Mel já é o top. Imagina o Canela, então. Aí você vai ter, ó. Aqui, ó. Exclusividade. Exclusividade você só vai ter aqui na Mel Canela. Aí você vai encontrar essas meninas top da Galáxia. Tudo bem, meninas? Sim. As top da Galáxia estão aqui. Um atendimento. Então você vai ter uma mercadoria diferenciada com a sua loja. Onde você vai comprar qualidade, ótimo preço. E o que é o mais gostoso? Um atendimento muito bom. Eles respeitam realmente você, lojista. Você vai encontrar aqui na loja. Ó. Biografia. A biografia, irmão. Falta vocabulário em falar dessa loja. Porque é uma loja bem diferenciada mesmo. Um atendimento que só Deus pode misericórdia. Muito bom. Você vai ter uma mercadoria bem diferenciada mesmo. Não vou entrar lá que estão atendendo lá. Tem a Rota Club. Você quer um jeans arrojado. Um jeans que você tem que conhecer a Rota Club. A Rota Club, pessoal. É um jeans que você... Que veste. Eu uso ela. Essa marca é muito boa. Uma qualidade. E você vai encontrar aqui, ó. Florentino. Uma exclusividade de peça. Uma mais linda que a outra. Eles não repetem modelo. Certo? Então você quer um mercadoria diferenciado? Vem pro shopping. Via direta. Pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho extenso. Mas não tive que mostrar pra você. Tem muita mais loja aqui pra mostrar pra você. Quero deixar pra você chamar a sua atenção. Pra você acesse o nosso site da Oliveira Tour. Acesse lá o nosso Instagram. Tem o nosso canal do YouTube. Fávio Guia de Compra da Feira da Madrugada. Acesse lá. Venha ver o que nós temos de melhor pra oferecer pra você. Lembrando que nós da Oliveira Tour. Trabalhamos com assessoria. Nós fazemos suas compras aqui no shopping Via Direta. Fazemos suas compras em São Paulo. Fazemos em Jacutinga. Monte Sião. Então nós temos uma variedade de serviços. Vem com o mundo das compras com a Oliveira Tour. Que Deus abençoe. Eita glória!